Olá, meus amores! No vídeo de hoje, uma receitinha de um drink bem gostoso para aquelas pessoas que querem se refrescar, tomar um drink, porém, não fazem uso de bebida alcoólica. Muita gente me pediu drink fácil, que não leva bebida alcoólica, então aí vai pra vocês que pediram, tá? Esse drinkzinho. Gente, ingrediente todo mundo tem em casa. Morango, limão, água de coco. Bora lá fazer esse drink? Pessoal, nós vamos colocar, então, em um copo, vamos colocar morango, em torno aí de 6 unidades de morango, uma colher de sopa de açúcar. Se você não usar açúcar, use adoçante. Aqui a gente macera esses morangos com açúcar. macerei isso aqui. Agora, vamos espremer o caldo de meio limão. E agora, a gente vai acrescentar gelo. Vamos intercalando com pedacinhos de morango, pequenas fatias de morango e gelo. Vamos completar com água de coco. Agora, a gente finaliza aqui com um moranguinho, um galinho de hortelã. E agora, é só saborear. Vamos ver como que ficou. Viu como é fácil o seu drink de morango? Gente, então agora é só saborear. Saúde! Gente, muito gostoso, muito fácil e bem refrescante. Agora, pra você que quiser também dar um toquinho especial aqui, você pode usar aí um pouquinho de vodka ou um pouquinho de rum. Vai ficar uma ideia bem legal. Vou ficando por aqui, então, com o meu drink. Espero vocês no próximo vídeo. Beijos! Tchau! Tchau!